Olá, meu nome é Roseli e este é o programa Família. A gente fala com o Brasil de norte a sul e hoje a gente fala com o interior de São Paulo, Sul Maré. A Kécia mandou uma pergunta para nós que eu acho que pode interessar muita gente. Olá, meu filho está com 12 anos e me separei há dois anos. Ele ainda não aceita e ultimamente quer morar com o pai. Eu posso deixar? No dia de amanhã eu tenho receio que ele ache que eu não o queria. Não sei o que fazer. Então vamos lá, gente. 12 anos. 12 anos a gente ainda considera legalmente no Brasil uma criança. Ainda, a infância vai até os 12, aí começa a adolescência. E a separação dos pais e a guarda dos filhos, eu espero que seja uma guarda compartilhada para a criança ter a oportunidade de conviver com ambos os pais, independentemente deles serem casados ou não. A gente é uma decisão dos pais com quem a criança fica. E essa decisão, muitas vezes, precisa de conversa, de diálogos. Gente, às vezes eu penso, eu chego a considerar que é preciso muito mais maturidade para separar do que para casar. Porque para casar, todo mundo está muito animado, tem um período aí de adaptação, já teve um namoro, já teve uma convivência. Quando a gente casa, entra em lua de mel, que para algumas pessoas dura muito tempo, para outras dura menos. Mas a gente tem mais tempo para se adaptar à vida a dois, depois a três. E assim vai indo, né? Separar, às vezes, assim, de repente, pá, pum, separou. E aí tem uma série de decisões a serem tomadas. E a primeira delas que a gente precisa ter em mente é, nesse momento que eu estou rompendo um casamento, eu preciso lembrar que existem crianças envolvidas, filhos envolvidos, às vezes adolescentes. E eles não devem ter nada a ver com isso, eles devem continuar tendo assegurado o direito deles de terem pai, terem mãe, que se entendam, que conversem, que pelo menos aparentemente não mostrem mágoas, ressentimentos, não falem mal ou do pai ou da mãe para os filhos para preservar a criança, o adolescente, o pai e a mãe. No caso do seu filho, Kessia, tem uma questão. É preciso que você converse com o pai dele e decidam vocês dois. Vocês podem considerar o que o seu filho diz. Mas vocês dois devem conversar o que é melhor para ele. Será que é melhor para ele continuar mais um período com você? Por que será que ele quer ir morar com o pai nesse momento? Será que ele acha que vai ter mais liberdade? Ou será que ele está precisando de uma relação mais frequente com o pai, que pode ser um modelo para ele, de identificação de homem, nessa idade quase entrando na adolescência. Isso pode ser importante. É bom conversar mais com o seu filho antes de tomar a decisão. Procure saber com ele o que é que o motiva a querer isso. Você disse que seu filho não aceita a separação. Olha, é triste para os filhos, viu? Os pais se separarem, porque eles nasceram naquela família. E a ideia de que aquela família não vai existir mais daquele jeito, morando todo mundo junto, é difícil para a criança ou para o adolescente. E, às vezes, até para filho adulto. E é difícil por quê? Porque a gente tem que perder uma ideia. E perder para a criança, para o adolescente, para os pais novos em geral, sempre provoca tristeza, frustração, é um sonho que acaba. Então, eles têm que aprender a lidar com isso. Porque, olha, muitas coisas na vida originam os mesmos sentimentos. Então, é bom aprender a lidar com isso. Mas ele não pode fazer nada em relação a isso. Não tem a ver com ele. É isso que você deve transmitir a ele. Eu espero ter ajudado. Hoje, nós temos muitos casais que se separam. Então, é bom sempre lembrar, né? Já basta o sofrimento dos filhos pela separação. A gente não deve causar mais sofrimento que aquilo que a gente chama de alienação parental, falando mal do pai e da mãe. Espero ter ajudado. Conto com a participação de vocês. E aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.